A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOIS 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 pessoal Aqui fala o Fedraboha e o Homem do 69 Sejam bem-vindos para mais um episódio de Fable aqui na Arena E vamos começar É aqui de onde nós parámos como é normal Portanto Vamos dar seguimento à coisa Vamos! Três! 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 Um! Vamos! Ui! 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 E aí vem eles! Hai! Eu quase bebo esse! Vou ver! Eu vou morrer. Pronto, este já foi E tu vais a seguir meu 3 2 1 Vamos Isto vai ser giro Isto é muito giro O que é bom Giro mas acho que não é Este já foi O que é bom Toma Estes gajos são um perigo do cacete meu Estes stings são pessoas meu Estes são pessoas meu São é... madrões Acabou Eu não sei o que é O que é? Aqui ele É isso? Bandits 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 Aita Bandits Fan angue Bandits 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 Issa Bandits Coisas E Provavelmente A gente Diarra A gente Ou A gente O que é isso? Eu sei, eu sei, moço, eu sei, mestre. Tenha lá a calma com o... Tenha lá a calma com você. Vê isso? Vamos ver como é que se mata? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para os meus ganhos! E depois o resto. Como assim? Doe, temba... O que é isso? O que é isso? Quem era isso? O que é isso? É aqui? Não vou ver mais um dia. Certo Ah, eu quase quebrado ele Fogo, estes gachos são meio chates, meu Com cacete Esta a ver que não E esse saponeco, meu Para os homens Tu é chato Mas não é mais chato que eu, de certeza Vê isso? O que é isso? É o que é o que é isso? É o que é isso? Não deixe-me morrer Eu quase matou este um Um 3.000 mais de gold para isso Eles ganham 6.600 de gold E se isso não fosse suficiente Outro 4.000 é disponível para a próxima round Nossos heróis intrepididos fizeram um trabalho de wasps, bandidos, cobs, balbarines e até os mortos O que poderia possivelmente posar uma perda a nossos combateiros nobres Senhoras e senhores, é round 6 O que é isso? O que é isso? O que é isso? 3 2 1 Estamos indo damaged 2 3 3 3 3 4 5 4 6 7 7 5 É isso que já foi Vou esquecer Que pontaria mesmo Fuge! Ah cacete Nem que esteja aqui mas tu vais morrer Ah pois, vais, vais Ah pois é, comigo morrem Uau, um total de 10.600 de ouro O suficiente para uma pequena casa Eles vão ganhar mais de 8.000 de ouro As coisas estão ficando muito difíceis para os nossos competidores Nós podemos todos ver que eles estão sentindo a força Mas o que está entre os nossos heróis nobres e os seus ganhos? É isso um pedaço de rubble? Não! É o Rock Trolls Stanis E o Groi Agora é que a coisa vai ficar feia, acredita em mim 3, 2, 1 Vamos! Nem entende, meu menino Nem entende, meu menino O que é filho de merda? O que é? É? O que é? ... Aqui é, aqui é, 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 é questão de paciência aqui, é que é mesmo Nem que tu te falhas das vezes Não, 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 não Nem que tu te lires Foge, cacete Ele já fala em brasileiro Ai 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 Ui, toitoitoitoi Isso, 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 isso. Oh meu menino. Deixa de lá de coisas. Pô, vê que eles também não estão assim tão maus. Ui Ui Pronto Agora foi burro sem senhora Esta gajo ainda nem lhe tocou Parece impossível meu Ainda nem lhe tocou Parece impossível meu Ainda nem lhe tocou Eu vou tentar despachar este ao máximo Eu quero ver se ainda Se ainda neste video ainda chegamos ao fim Do 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 Pessoas Oh yes digo eu meu. Isso, isso, isso é destes glitch que é preciso. É destes glitch que é preciso. Glitch destes são muito bons. São muito bons para o negócio. Isso mesmo. Isso. Por amor da santa. Tu não fazes um cu. Isso, isso vai por aí. 18.600 em bago. E apenas um round a go. É worth dying for another 10.000? Uhum. Ladies and gentlemen. Hoje vocês já viram o melhor dos lutadores de arena de Albion. Põe suas mãos juntos para os nossos heróis sucessos. Mas agora. Round 8. A final de batalha. Eu lhe darei Arachnok. 3. 2. 1. 1. 2. 1. 4. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 4. 5. 6. 5. 7. O que é que é isso? Meu, eu não quero arrotar, quero-me curar! Foge! 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 Foge, paneleiro! Foge! Ate. O que é isso? O que é isso? Feio! Pois Pois pingulso Isto vai demorar O que você está fazendo? O que você fez? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Correto! Dois para curar-me. Peraí, paraí, paraí... Calho! Eu quase matei este outro! Venha! Eu vou te ajudar! O que é isso? Vamos fazer assim e tal... Puxa! Cais ver o que é que eu faço nestes cortocitos? Da pizza? É mesmo isto que eu faço? O que é isso? Ui! Essas coisas. Essas coisas. Foz, 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 tu estás aqui num sítio muito, mas muito mau mesmo Opa, porra, vais-te à minha frente, fata cabra Pera, 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 deixa a gaja fazer o que eu quero Oh, não, bebe Nós temos dois ganhantes, incrível Então, o que vai acontecer? Dois ganhantes e apenas um príncipe? Bem, como você sabe, nós temos um convite especial aqui hoje É o único, o único, o herói dos heróis, Jack of Blade Ah, coque saca Eu tenho retornado, depois de uma eternidade longe de vocês todos Jack of Blade está de volta De volta? Esta arena é tudo que é grande em Albion E você, tudo que é valente em ela Eu sou honrado de estar antes de vocês novamente E eu tenho um propósito para marcar a ocasião Um, final, round A luta para a morte entre os dois heróis, ainda estão em Stanna O vencedor vai receber um príncipe especial O vencedor vai ter o privilégio de morrer antes de vocês O que pensam que eles estão fazendo? Eles não podem fazer isso Eu vou colocar em uma boa luta Mas eu não vou te matar Eu não vou te matar Nós viremos aqui para colocar em uma boa luta E é isso que vamos fazer Vamos lá Vê isso? Você me foi melhor que tu, cachorro Sim, você tem melhorado desde o treinamento Ué, ué, forx, forx, forx Eu acho que ela pode me dar uma granada Agora, agora que ela vai atirar um granada Gostar para manter o seu elevador Acompaq Você vê isso? Uhum O que é que tem? É uma coisa especial χ Ah Ah Eu consigo debutar-te só assim se eu quiser Olha aí, isso não está até o resto Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Temos um vencedor aqui hoje, pessoal! Tudo que ele tem que fazer é dar-lhe um golpe final Ele vai atacar e o ganho de bonita é dele! Ele vai fazer isso? Ele vai matar o Whisper? Ou ele vai derrubar a sua vitória? Não faça isso, garoto Nós concordamos Apenas... Apenas... Nós concordamos Vamos parar de lutar agora Eu não tenho muito de lutar agora E pronto pessoal! Nós vamos parar o vídeo por aqui Vocês já sabem que eu não vou matar a... Não, não... Se calhar é melhor não Se calhar é melhor ir assim Pronto Para o vídeo ali não dá grande jeito Mas... Minha senhora, foi só um erro! Ele não é nada! Ah! Você está! O herói que todos estão falando sobre eles! Eu estou impressionada! E isso não acontece muito tempo! Mas eu esqueci de meus menores Eu sou Lady Grey O Mayor do Bowerstone Eu posso ver que você é um homem de valor Você deveria pagar me uma visita Para o meu Bowerstone North Manor Minha senhora Se você pudesse... Thunder, eu estou cansada De suas protestas T cansada de sua decepção O tempo da sua glória é muito tempo Você deveria aprender a acertar isso Como eu estava dizendo, herói Eu espero que você acertar minha convidão Nós temos muito para discutir Bem Aiai Isso não é endereço O seu sangue Se você morre finindo como qualquer outra E o seu Se você morre logo Hummm Gera-me que o Back... Isso foi incrível! Eu não vi nada assim por meio tempo Eu vou guiar-te mais pela Grupo dos Heróis Você realmente deveria estar entre eles Eu devo dizer, você me lembra de alguém que lutou aqui há muitos anos atrás. A memória não é como era, mas eu acho que o seu nome era Scarlet Robe. É certo, você ouviu de ela? Provavelmente não, foi tudo antes da sua época. Mas se você olhar para a sua direita, você verá a sua estatua. Ela foi o primeiro herói feminino para ser campeão de arena. Ela foi um herói feminino. Apenas tão forte como você. Mas a sua dedicação veio com um preço. Depois da sua última batalha, ela nunca era a mesma. Ela vive agora em completa solitude. Apenas pela sua falta de salvar a sua família há muito tempo. E aqui você está. Eu sabia que seu filho ia acabar aqui um dia. Ela está no seu sangue. E na sua irmã. Você deveria trazer ela para mim. Eu tanto desejo reunir-se com a sua mãe. Pense-se da felicidade que ela trazeria. Essa foi a verdadeira face da sua mãe. Scarlet Robe. Slayer de Balvarines. Uma das heróis maiores heróis de todo o Albion. Mas a sua batalha mais bonita foi também a ser a última. Ambushada por uma dozinha de Balvarines, Scarlet os matou. E aí? 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 Obrigado.